Galera, gente, estamos no Roblox, que eu vou me unir com uma galera pra derrotar muitos inimigos, certo? Ali tem um cara que vai me ajudar. Esse cara aqui é nível 8, meu irmão. Ei, você, meu querido. Bora, meu querido. Bora, meu querido. Entra aqui, vai 14 segundos. Vamos, você. Ei, você, meu querido. Vamos lá derrotar muitos zumbis que tá ali dentro. Amigo? Amigão, bora. Amigão, é você mesmo. Você que tá aí parado na frente. Mano, eu vou sozinho, mano. Meu Deus, é isso, galera. Perdemos. Aqui acabou. Ok, um zumbi. Um zumbi dá. Ok, um zumbi. Um zumbi dá. Peraí, um zumbi deu. Um zumbi deu. Dois, dois dá. Mano, eu tô completando a vida já. Calma. Três zumbi dá. Ok, derrotei, derrotei. Não precisa de ninguém, não precisa de ninguém. Ok, minha vida recuperou, minha vida recuperou. O negócio é enfrentar um por um, galera. São uns quatro... Meu Deus, é muito zumbi, velho. Peraí. E aí, meus zumbis são muito fode. Perdi. Perdi. Agora você quer ir, amiga? Agora você quer ir, amigo? Eu tô com você. Lá na frente. Não vou bater. Mentira, dá. No começo dá pra ajudar, dá. No começo dá pra ajudar. Pronto, pronto, ajudamos. Vizendo a nossa parte. Segunda parte que eu não consigo tanto, não. Ele é nível... Oxe, ele... Oxe, tô contigo, amigo. Tô contigo. Tô lhe ajudando aqui. Boa, mano. Vai, vai. Vai na frente. Boa, cara. Boa. Fica quieto aqui, Jouto. Fica quieto aqui. Se tu tomar um golpe aqui, tu vai morrer. Não! Olha o tamanho do cara aqui. Me ajuda aqui, amigo. Amigo. Opa, tranquilo. Ele se ligou que não tá fazendo nada. Os bichos tão me enfocando. Os bichos tão me enfocando. Socorro, meu irmão. O tamanho de zumbi aqui, meu irmão. Tô fazendo muita vida. Amigão, amigão. Ajuda aqui, amigão. Ajuda aqui, amigão. Vou morrer aqui. Meu Deus do céu. Aqui, mano. Ajuda aqui, mano. É isso aqui, galera. Pera aí. Aqui a gente rodou. Bora, amigo. Não faz isso comigo, não. Ele não vai me ajudar, galera. Ele não vai me ajudar. Mano. Me ajuda. Cara, acho que ele não tem microfone. Eu tô pedindo ajuda aqui, mano. Eu tô pedindo ajuda aqui, mano. Eu pedindo assim. Me ajuda, por favor. Não, mano. Não, mano. O que você tá fazendo? Me ajuda aqui, mano. Me ajuda aqui, mano. Pelo amor de Deus. É isso, galera. Aqui a gente perdeu. Esse cara não vai lá. Aê, ele bateu. Eee. Eee. Não, não. De novo, não. De novo, não. Eu mandei um yeah aqui pra comemorando. Mano, mas me ajuda aqui, irmão. Irmão. Mano, esse cara não vai me ajudar, mano. Esse cara não vai me ajudar. Me ajuda. Help, help aqui. Ajuda aqui. Isso, isso. My hero. Agora, agora. Agora, my hero. My hero. Mano, deu em inglês aqui. Meu herói, né? Agora, agora ele entendeu aqui. O nível da vibe do... O que é que ele tem que ajudar? Aí, agora. Aqui eu rodei. Aqui eu rodei. Mano, por que ele não atacou? Meu Deus. Será que ele tá carregando um golpe dele? Não, não faz sentido. Ele não queria deixar ele passar. Eee. My hero. Upa, galera. Upa. Upa, caladinho. Upa, caladinho. Vamos lá. Ih, rapaz. Cadê ele? Amigão, aqui, aqui. Amigão, tem muitos aqui, hein? Meu Deus. Aqui, aqui, aqui. Aqui acabou. Aqui acabou. Eita, fui pego no canto aqui. Socorro, socorro. Boa, amigão. Boa, amigão. Boa. Um herói. Um herói. Eu só upo. Se eu bater nos bichos, é isso mesmo. Então, aqui acabou, galera. Não vai descer, vai descer. Batei em todos. Eu upei bem. Não vou mentir. Eu upei três níveis aqui. Tem uma galera aqui já. Um novo grupo. Deixa eu dar um upgrade aqui. Deixa eu ver como tem um upgrade aqui. Vou lá, upgrade. Posso aumentar minha defesa, força, defesa? Hum... Regeneração é bom. Regeneração é bom. Defesa. Eu tenho muitos pontos ainda. Eu vou aumentar minha força. Força. Só faz o quê? Tá crítico. Hum, é bom. É bom. E defesa. Defesa. Defesa é bom. Defesa é bom. Pronto, aqui é lógico. Lógico é quê? Aqui já vem os robux, né? Eu sabia. Sabia. Eu sabia. Eita, pegando. Menos sete segundos vai começar nunca esse jogo aqui. Entrei. Vamos, galera. Tava esperando eu, né? Começou, começou. Vamos, galera. Aqui o time tá forte. O time tá forte agora. Nível sete, nível cinco tá muito forte. A gente não vai perder isso aqui, não. Vamos, galera. Vamos, vamos, equipe. Aqui eu vou até lutar aqui, ó. Tô, ó. Eu tô mais forte agora. Agora posso lutar. Agora aqui eu sou guerreiro. Não sou aquele cara noob do início que estava aqui apenas se aproveitando dos outros que eram mais fortes que eu. Eu posso ajudar agora? Eu sou o necessário. Vamos! O gigante! Derrotamos... Nossa, galera. Agora trabalhei equipe. Trabalhei equipe. Eu vou mandar uma mensagem positiva aqui. Vamos lá, time! Mandei inglês, porque aqui é inglista. Vai, vai, vai. Nunca perdemos, nunca perdemos, nunca perdemos. Ih, rapaz. Tá vindo muito bicho agora. Mas eu tô com vida, tô com vida. Mais um onda, seis. Aí eu tô quase passando o que eu tinha chegado antes com aquele cara. Tamo bem, tamo bem. Tamo também com um bônus de experiência aí dos códigos que eu botei aí. Nem li qual era o código, mas eu botei um código aí. Achei o código. O código tá escrito aqui. Peraí, deixa eu ver. Ctrl B. Aqui, ó. LOL 4000... Desclamação, exclamação. Ai, sai daqui, bicho. Mano, os caras morreram! Caralho, ele tava com a gente, mano. Eu? Tá, eu upei um nível, né? Eu upei um nível. Isso foi bom. É um nível só, meu Deus. Ganhei três pontos. Eu posso aumentar a minha defesa. Nossa, eu morri muito rápido ali, né? Defesa, defesa. Força. Ih, sorte. Esse um é o quê? Vou botar dois. Vai que upa mais. Não, 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 não. Bora, esquadrão, esquadrão. Vamos, vamos, vamos. Bora, mano, bora, mano. Vem, mano. Bora, bora, bora. Eles não tão me ouvindo, né? Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pô, tem pets ali, pô? Eu não vi os pets. Eu tenho pets. Oxi, os pets ali. Eita, perdi os pets. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Nunca perdemos, nunca perdemos. Isso. Tamo pondo um rápido, tamo pondo um rápido. Mando, boys. Galera, tá começando a ficar difícil agora. E olha que eu percebi, mano. Aquele cara que me ajudou no início, agora ele tá aqui, ajudando. Hum, estranho, né? Eita, peraí, peraí. Tem muito bicho aqui. Ah, não, mentira que ele parou de ajudar. Ele parou de ajudar, mano. Meu Deus, tem muito bicho. Porém, tem uns pets que a gente pode pegar aqui, né? Oi, pet. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. É uma espada. Os pets são espada, tá? Não, isso aqui, velho. É pet ou espada? É pet ou espada? Acho que é espada, pet. Ok, ok. Vou abrir aqui um. Vou abrir um, vai. 4. É bom isso aqui? Deixa eu ver. 12%. É rara, é rara. Eu acho que é a melhor que a gente conseguir aqui, porque se dá várias vezes eu perigo todo o meu dinheiro. É o dobro da dano que eu dou na espada normal. Beleza. É bom, bom. Pronto, galera. Chamei os inscritos aqui de alto nível, guerreiros, tudo nível 1. Meu Deus do céu. Galera, galera, eu queria recrutar todo mundo no nível alto, né? Cadê os alto níveis aqui? Galera, eu pensei que vocês eram alto nível, galera. E aí? E aí? Como é que funciona isso aqui? Vamos, 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 vamos. Vem, 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 vem. Vamos, vamos, soldados. Soldados. Caiu um. Meu Deus, caiu um. Abriu uma vaga. Vem, vem. Eu sou nível... Meu Deus. Aqui acabou, família. Aqui acabou. Vamos lá, galera. 4 segundos, vai começar. 3, 2, 1. Meu irmão, tá aí o cheiro. Eu vou carregar, galera. É o jeito, né? Eu vou ter que culpar eles. Vou ter que culpar meus soldados. Pronto, conseguimos aqui. Pô, tem um cara no spawn que eu vi que tem um espada da hora, hein? Acabou de entrar um cara que sabe jogar, hein? Vamos, guerreiros. Vamos, guerreiros. Que a gente não pode perder, galera. Vamos, rápido, vamos, rápido. Derrotamos aqui. Estamos bem, estamos bem. Oh, gigante. Eu consigo, eu consigo aguentar um pouco pra galera conseguir bater nos bichos, tá? Pronto, olha aqui. Ele tá indo bem, estamos bem. Meu Deus, eu peguei muita vida. Tudo bem, tudo bem. Tem que derrotar os maiores rápidos. Morreu um aqui. Confia no pai. Acabou de morrer um cara do time. Boa, boa. Mais um, mais um. Boa, galera. Tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem. Não. Se eu morrer, morrer todo mundo. Mas eu tô pôndo bastante, até. Meu irmão, tem muito bicho, tem muito bicho, tem muito bicho, tem muito bicho. Aqui acabou, família. Perdemos. Perdemos, né, galera? Perdeu, né? Ai, ai, ai. Tá, tá. Vamos pra, família. Vamos pra. Vamos comprar aqui, ó. Upgrades aqui, ó. Compre upgrades aqui. Vamos lá, vamos lá. Compre upgrades. Aumenta aqui os níveis, aumenta aqui os níveis. Upgrades aqui, ó. Upgrades aqui, ó. Vamos lá, galera. Não tem como perder, não. Vamos lá. Vou aumentar aqui o força. Deixa eu ver. Eu tenho seis pontos. Vou aumentar tudo em força. Força. Defesa. Regenerar. Não, força, força, força. Regenerar não vale a pena, mas eu vou força. Agilidade, velocidade de caminhar não vale a pena. Pra ficar andando no mapa. Que maneiro ficar andando no mapa? Tá, eu vou comprar aqui uns, deixa eu ver aqui, uns 15 mil. 15 mil. Pra ver uma espada melhor. A gente preza com espada de alta qualidade, né? Pronto, comprei aqui 15 mil. Dá pra comprar uma espadinha legal aqui. 15 mil comprou o quê? Não comprou muita coisa, não. Isso aqui compra. Ah, vou comprar aqui uma espada boa. Só não vem a básica, né? Não vem a básica. Mentira. Isso é a básica. Azul é a básica. Não, é a menos básica. Mas dá pra pegar uma vermelha. Perdendo todo o meu dinheiro, galera. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Que tristeza. Acho que o parque é melhor, pelo menos, né? Eu não consigo confundir. Preciso três espadas daquela, tá? Tá, vamos lá. Bora, guerreiros. Bora, guerreiros. Nunca perdemos, hein? Nunca perdemos. Vamos, vamos, vamos. Mano, vocês nem um param, mano. Meu Deus, sobe no pó aqui. Meu amigo. Aqui acabou. Meu amigo. Só, só, só me no pó aqui. Vamos lá, vamos lá. Mais um ataque. Vamos? Eu tô mais forte agora. Eu comprei uma espadinha boa, né? Dá pra dar um... Ajudar a galera. Vamos lá, nível 5, nível 5. Boa, galera. Boa. Vamos, ataque rápido. Ataque rápido. Tô com vocês. Tô com vocês. Vamos. Protege o capitão. Não, não. Eu tenho que proteger vocês, mano. Senão eu morrer aqui. Eu protejo. Vamos pá. Vamos pá vocês. Vamos lá, vamos lá, galera. Eu tô bem forte agora. Dá pra gente conseguir fazer muita coisa. Quer dizer, eu não tô tão forte assim não. Mas a gente dá pra conseguir, né? Sei lá, mano. A gente vai perder isso aqui. Nível 15, eu acho. Anjo do 15. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só focar os... Não sei se eu foco os grandes, pequenos. Mas é só bater em área. Bate em área que dá certo. Pronto. Deu certo. Onda 7. Let's go, let's go. Metade aqui, metade ali. Aqui foi rápido, aqui foi rápido. Sobrou ninguém. Upamos. Eu pei... Não, acho que eu não pei não, galera. Eu perdi o pá. Meu Deus, é muito bicho aparecendo junto. Tô com medo dele que ele derrote alguém aqui e eu distraí e a galera morra. De novo, de novo, de novo. Meu Deus, tinha um grandão ali. Boa, derrotamos rápido antes que os bichos te derrotem. Boa. Ih, eu acho que alguém aqui sucumbiu. Boa, mais uma chance. Vamos, galera, vamos. Tô na onda 10. Chefe desovado. Quem é o desovado, meu irmão? Meu Deus, esses são chefes. Tá spawnando um monte de chefe aqui, mano. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Nível 11, chegamos no cenário novo. Meu Deus, todo mundo pô, mano. Todo mundo pô, galera. Todo mundo tá nível alto agora. Vai, não deixa ninguém nascer, não. Deixa ninguém nascer, não. Vamos, vamos, galera. Dá pra ganhar isso aqui, galera. Dá pra ganhar isso aqui. Vamos, nível 14. Eu pensei que a gente ia até na 15. Vamos ver se a gente consegue derrotar a 15 também. Vamos bem. Nunca perdemos, nunca perdemos. De novo, de novo. Onda 15. Derrotamos mais uma vez. Não sobrou um inimigo. Onda 15. Taíse, vixe. Agora a gente perdeu. O cara mandou Taíse, meu irmão, no chat. Perdemos. Aqui, acabou. O cara mandar Taíse, mano. Taíse. Eu vou morrer nisso aqui. Eu tô com pouca vida. Tem que encurar um pouquinho, peraí. Meu Deus do céu. Eu não tenho vida suficiente pra ultimar, não. Sorte que quando passa de fase, recupera a vida. Mas se não recuperasse... Ó, morreu um. Meu Deus do céu. Tá perdendo gente. Tão perdendo gente. Onda 18, onda 18, onda 18. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Dá pra chegar na 20. Chega na 20 com muita sorte. Meu Deus, eu vou perder. Boa. 19. Meu Deus, tem muita gente que vai indo embora. Meu Deus. Derrota o boy, derrota o boy. Eu tenho que bater nos bichos quando eles tão matando a galera. Mas tipo aí, a galera morre. Não sobra ninguém. Não morre, gelo. Meu Deus, sobrou. Sou eu a minha nível 2. Meu Deus do céu. Sobou eu e a Frozen. Tô... A Elsa. Meu Deus, eu vou rodar. Aqui acabou, né, galera. Não, o gelo tinha que falar, né. Não, não. Tá easy. Tá easy. Tá easy. Olha aí, mano. Olha aí. O gelo... Ele falou. Abriu pra falar, meu irmão. Mas ele perdeu, mano. A gente um pouco aqui, pelo menos o bastante, aumenta a minha vida. Por isso, mais vida, mano. Mais vida, mano. O gelo tinha que falar, né, mano. Mas, galera, eu vou te chamar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí embaixo. Começou pro canal. Valeu, beijo. Até mais. Fui. 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 Fui.